Música Ricardo Cruz comemorou o anúncio da inauguração do Hospital Veterinário da Prefeitura do Recife A unidade será aberta na quinta-feira, dia 8 de junho Chegou o momento de festejarmos o que há muitos anos a causa animal esperava, os ativistas Aquelas pessoas que lutam pelos animais O Hospital Veterinário da Prefeitura, o Prefeito Geraldo Júlio está inaugurando esse hospital Quinta-feira agora, pela manhã Foi uma luta da causa, uma luta dos ativistas Que agora a gente está vendo materializada na boa vontade do gestor público, o Prefeito Geraldo Júlio Quero reafirmar e parabenizar a Prefeitura por fazer esse hospital Por criar a Secretaria de Direito dos Animais Onde tantas gestões passaram pela Prefeitura e nunca se importaram em fazer isso E o Prefeito teve sensibilidade para fazer No momento de crise, no momento de dificuldade financeira para o nosso país Mas o nosso Prefeito teve essa sensibilidade E graças a Deus hoje nós vemos materializado um sonho Que com certeza vai ajudar as pessoas carentes com seus animais Pessoas que têm seus animais em casa e não podem nem pagar uma consulta Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa de madrugada A pessoa estava com o cachorrinho agonizando e falando comigo no telefone E eu escutando aquilo que nós tivemos que, hoje de manhã, levar para uma clínica veterinária Onde a gente arcou com tudo porque a pessoa não tinha condições de arcar É esse tipo de pessoa que esse hospital com certeza vai abraçar e vai ajudar Com seus animais sofridos e carentes, sem falar dos animais de rua Nós ali vamos ter as castrações, cirurgias, raio-x e todo o suporte Hoje o que a gente vê na cidade são animais jogados, sofrendo e sem nenhuma condição Temos um hospital veterinário da Rural, que é um hospital escola Que não consegue atingir toda essa demanda Da parte do Estado nós ainda não temos nenhum hospital, clínica ou atendimento qualquer Mas a Prefeitura, graças a Deus, teve essa sensibilidade e agora vai ser inaugurado Me congratulo com o prefeito, o Geraldo Júlio, a Prefeitura, com o secretário Robson da Seda E também com todos os ativistas que hoje podem comemorar Quinta-feira, se Deus quiser, estaremos lá naquela inauguração E será o divisor de águas, o marco histórico da Causa Animal em Recife